Oi, tudo bom? Hoje a noite tem Halloween e eu vim mostrar pra vocês a minha fantasia. Dos anos 20 eram jovens rebeldes que fumavam, bebiam e dirigiam. Elas ficavam até às 2 horas da madrugada nos bares, dançando e ouvindo jazz. Espero que vocês gostem. Tchau! 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 Sabe aí a Brustec? Elas foram o que são as mulheres atuais de hoje. Happy Halloween! Tchau! 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 Tchau!